O Grêmio jogou com uma escalação e ganhou. Eu até não defendo os três volantes, mas eu acho que não significa que você tenha três volantes, que você seja retranqueiro, defensivo. Não quer dizer, o Grêmio com três volantes, teve uma boa campanha na Libertadores, fez gols e tudo mais. Até porque tem o Ramiro e o Riveiros chegam à frente. É, mas eu só acho que aí muda demais o que o Henderson já mudou. Já sabe, mas ele já mudou, acresceu mais mesmo. Mas aqui tu não vai, o oritorrinco é tu botar o Ramiro e o Riveiros como primeiro volante. Eles não são, eles não jogam ali. Não jogam ali, meu braço. É raro um jogador que não jogue na segunda função do meio campo, não saber jogar na primeira. Aí não, não. E outra coisa? Não, não são cã de guarda, tu sabe disso. O que eu comemoro de tudo que a gente está discutindo aqui, e tem a ver com o debate de ontem, é o seguinte. Nós estamos aqui pensando, ou o Adriano, ou o Matheus Miteco, ou o Ramiro, para o lugar do Edinho. Quando a gente fala do meio, a gente fala do Luan, que foi para a seleção, do Zé Roberto. No ataque, nós falamos antes do Kleber Gladiador, que vem para ser reserva. O Grêmio tem grupo. O Grêmio tem grupo. Nós estamos falando, nós estamos aqui divagando sobre várias opções. Não, não, não. Várias opções. Sim, opções, mas boas. Muito boas. Isso não impede, isso não impede, o TES, que o Grêmio tenha uma necessidade de contratar. O Grêmio está no mercado buscando um Matias, não sei das quantas lá. Lateral. Matias Rodrigo. Lateral direito. Nós discutimos ontem. Só que eu peço a atenção de vocês. Toda vez que nós discutimos necessidade de mudança no Grêmio, nós viemos com um leque de sempre três ou quatro jogadores como opção. Então, mas as boas, eu acho que não são tão boas assim. Acho que são opções. Não precisa, mas eu vou te ajudar. O Baldasso ontem mesmo, brilhantemente, elencou diversas opções que o grupo do Grêmio tem para meia, meia ataque, meia ataque, articulador ou meia armador. E nenhum não dá certo. Então, que baita grupo é esse, que tem cinco caras e nenhum não dá certo. E os meias de qualidade do Grêmio não deram resposta. O que nós achamos sobre o Luan não dar certo? Que tem alguma coisa errada com o Luan. O Luan é o tiro dessa lista. Mas ele não está jogando o Luan. É o tiro dessa lista. Para mim deu certo. Zé Roberto e eu que sou defensor. Zé Roberto está mal, está mal. Está bem, não. Eu não estou dizendo que todos deem certo, mas nós estamos falando de opções. Se tu tiveres o Luan jogando bem, com o Rodriguinho mantendo o que está fazendo e o Dudu na linha antes do centroavante, tu está na briga, velho. Tu está na briga. Eu discordo frontalmente. Tu está na briga. Mas o Grêmio está na briga. Acho que o Grêmio está. Está no bolo. Eu gosto do grupo do Grêmio, né? Não, não, mas para aí. Eu gosto do grupo do Grêmio. Aí eu vou ser exigente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque no campeonato longo é preciso o grupo. E o Grêmio não tem um grupo para chegar lá na frente. O Grêmio precisa de um lateral direito titular. É isso que o Grêmio precisa. Acho que precisaria de um centroavante de reserva. Não, não é isso. Eu acho que o Kleber Gladiador pode dar essa resposta. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Grêmio precisa contratar um jogador que ele não tem. Eu defendo essa tese já há um bom tempo. O Grêmio não tem esse dinheiro. Esquece. Não, não sei se não tem dinheiro. Mas em parcerias, né? Eu não estou. Eu não estou. O Grêmio está tentando esses dois estrangeiros em parcerias. Por que o Internacional arruma um sondo e o Grêmio não pode arrumar um parceiro? Porque o Grêmio é diferente dos outros. Porque o Grêmio tem. Para dar outra... Não, não, não. Isso aí já foi acertado. O Grêmio não tem porque o Grêmio e os parceiros que davam dinheiro para o Grêmio, que os torcedores do Grêmio, que tinham essa possibilidade, foram retirados do Conselho para colocar torcedores no Conselho. É, e agora o clube precisa desse apoio e não tem. Agora tem alguma coisa errada, porque o Grêmio perdeu do jeito que perdeu no Campeonato Caúcho. O Grêmio morreu na Libertadores. Pô, a gente achando até que o Grêmio poderia seguir adiante da competição. E o Grêmio é um dos candidatos, o Altido? É, mas é sim. Está num bolo de 6 anos. O São Paulo também não está ganhando nada e é favorito. Mas só um pouquinho, eu não posso me conformar com o Grêmio num segundo estágio. Teoria, né? Vamos parar um pouquinho. Eu não vou me conformar com o Grêmio num segundo estágio. Não precisa se conformar, não se conforma. O Grêmio tem que estar num primeiro estágio. O meu parâmetro para elencar o Grêmio como candidato é o primeiro estágio. Mas para mim o Grêmio está no primeiro estágio. Não, não está. O Grêmio está no primeiro estágio. E a desclassificação do Grêmio da Libertadores da América não passou por falta de opções. Ela passou por, primeiro, o treinador ter se embananado no que dizem a condução do time. Ah, então o público é só do treinador. E algumas falências técnicas de jogadores que nós nos surpreendemos e que nós esperamos que possam se recuperar como o Luan. Eu não acho que falte grupo para o Grêmio. Mas tu está insistindo que o Luan vai resolver tudo. O Carlos André Niches, em casa pode jogar com dois volantes e atacar. Claro. O Matheus Castro, escala o Zé Roberto no lugar do Edinho e puxa o Rami, o Ribeiros para o primeiro volante. O Cláudio Matzenbacher, violinista do Titanic. Isso cabe para o Ribeiro e para o Grêmio. O Grêmio vai afundar que nem o Titanic se não fizer contratações. Tá, mas é de pouco diferente, né? Porque o Grêmio é o Titanic. Eu sou o violinista. Muito forte. O Cléber já fica à disposição para esse jogo? Já está confirmado que ele fica no banco? Não, não está confirmado. Mas é o primeiro jogo em que ele pode estar à disposição. Ele tem condições de estar à disposição. Eu sou saudade. Como ele treinou normalmente durante a semana, o Ederson Moreira, se quiser ser assim ou quiser, pode colocar. Eu acho que... Para a minha opinião, o melhor Cléber que eu já vi é melhor que o menor Marcos. Ah, sem dúvida. No Grêmio ideal, o Cléber é titular. No meu Grêmio ideal, o Cléber é titular. Sim, eu concordo. Eu não consigo ser ótimo no Grêmio sem o Cléber. São jogadores diferentes. Não, você está por um dele. Acho que os dois, nesse momento em que o Dudu está voando, fica difícil. Não, eu não sei se teria como. Eu estava me imaginando aqui, em caso da impossibilidade do Luan, o Luan está mal de ele jogar com os três, né? Não, o Cléber, o Dudu... Não era o Dudu na época, mas jogar com o Cléber e com o Marcos. Exato. Não, o Cléber e o Marcos. É que aí saiu o Cléber e apareceu o Luan. O Luan entrou no lugar do Cléber gladiador. Eu acho que nessa... Assim, a única coisa realmente muito boa que aconteceu com o Grêmio, mesmo na fase ruim, é nós termos descobertos e chegado à conclusão que o Dudu deu uma solução importante de velocidade. Cara, isso não se mexe mais. Cara, tem um ponto que... Isso não se mexe mais. Então, o Dudu e a válvula de escape pelo lado esquerdo, que é onde o Cléber joga, que é onde o Cléber jogaria, não se mexe mais. Mas o Cléber disputa com o Marcos. O Cléber... Sabe por que o Cléber tem que jogar de centroavante? Porque o Cléber, quando jogava na... O Dudu amarrava o jogo. Também. Ele pegava a bola, parava, se virava, esperava o adversário chegar, pum, caía. Não é, porque ele não é velocista, não foi pivô. O único ataque que joga de costas é o centroavante e pivô. Perfeito. É que ele não é... É que o Grêmio era o que é o Inter. Não tinha nenhuma solução de velocidade. E ele de centroavante, ele tem muito mais qualidade que o Barça. Isso depende muito do treinador também. Vocês lembram o que o Luxemburgo fez com o Cléber, né? Matou o Cléber. Também. O Luxemburgo foi pouco o Cléber. Ele disse para o Cléber, eu não gosto que tu jogue assim, 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 assado. Não gosto que tu fique buscando o confronto, acho que tu tem qualidade para fazer o escape e tal. Que o Cléber não tem, não é da sua característica. Acho que você procura muita falta e tal. O que aconteceu? O Cléber, ele acabou matando o próprio futebol. E acabou saindo do time. Ele saiu do time, ele mesmo se censurou e... O Chico, então, o Enderson não trabalhou ainda com o Cléber. A gente não viu o Cléber jogar no time do Enderson ainda. Então, a gente vai ter que ver de que forma o Enderson vai aproveitá-lo. Agora, Meneghete, sobre o melhor Cléber ser melhor que o melhor Barcos, eu concordo. Mas o melhor Cléber junto com o melhor Barcos, eles são titulares absolutos, né? É que nesse momento não dá para tirar o Dudu no time por decreto, né? Não, está bem. É o melhor jogador do time do Grêmio hoje, na história recente de Boa, o melhor do Dudu. Só que esses dois jogadores em alto nível, como já demonstraram, seria um baita de um ataque. Vou pedir um favor para o Chico. Não fala o nome do Luxemburgo. Primeiro porque eu não almocei. Se eu almoçar é pior. O Luxemburgo veio aqui, apatifou, ganhou aplausos, abraços, fez amizades e não fez absolutamente nada no Grêmio. Os amiguinhos do Chico Garcia lá em São Paulo, o Ulisses Costa, o Doutor Osmar. Eles gostam. Nossa, paixão pelo Luxemburgo. Mas deixa levar, rapaz. Quanto mais lá, mais gosta de estar aqui. Não é que eu estava com o Palmeiras, né, Chico? Tu estava em São Paulo. Não, não. A informação é que o Palmeiras desistiu do Luxemburgo. O mais contado agora é o Dorival Júnior. Porque o Luxemburgo é o seguinte, né? Ele quer dois anos de contrato, ele quer um salário alto. O Palmeiras já demitiu o Cainha por... Comissão técnica de 27 profissionais. Por aí. Ah, mas ele vai se adaptar, vai se adaptar ao escambau, né? Sabemos que não. Roberta. O Márcio Oliveira. O Enderson nunca teve esquema mesmo. Coloca qualquer um, menos o tal de Adriano. Pode ser o Biteco. Por favor, coloca o Riveros na segunda e o Ramiro na terceira função. O Alisson Maier. Coloca o Ramiro no lugar do Edinho. E o Cristiano Rosler. O esquema do Enderson deve ser, assim que terminar o jogo, sumir do mapa e nunca mais aparecer no Rio Grande do Sul. Eu faço uma injustiça, vou ser respeitoso aqui com o Márcio, o primeiro recado que a Roberta deu, de que o Enderson nunca teve esquema. Não, ele teve esquema, abraçou um esquema e em alguns momentos se atrapalhou. Ou na montagem do time para repor peças ausentes ou especialmente para substituir durante os jogos. Errou como todos nós erramos. Assim como ele cometeu alguns acertos importantes, né? Ele quando inventou o Luan, que nós não sabíamos nem quem era direito, tínhamos visto algumas vezes no lugar do Kleber, nós nos surpreendemos e deu certo. O Dudu no time, quando nós pedimos o Alain Ruiz, foi o Enderson, não fomos nós. O Dudu, a vinda do Dudu é mérito dele. Ele tentou o Márcio Rodríguez começar como titular, não deu ele, não deu respeito. Ele teve certeza para reconhecer, ele foi teimoso. Ele não é teimoso, o Enderson. É verdade. Só uma consideração que me preocupa, que por vezes é o reflexo da questão das alternativas, que eu concordo com o Ribeiro, naquilo que o Baldass disse em relação aos articuladores. O Adriano, até pouco tempo, estava saindo do Grêmio. Vai virar solução agora? Não, não, não. Não é solução, é substituição para o Dinho, né? Só um pouquinho. Na segunda-feira, ele não serve para substituir. Na quarta-feira, ele é cotado para ser titular. Não, não é uma coisa errada. As opções para a primeira volância do Grêmio, no grupo todo, são Edinho e Adriano. E o Matheus Biterco, que até pode jogar na segunda-feira. Eu gosto do Matheus. Não é aí que consiste o problema do Grêmio. Não é aí que consiste o problema do Grêmio. A articulação não é a questão do volante. Mas nesse jogo, não, mas nesse jogo é a ausência do Edinho. Em seguida, voltamos para fechar os anos da bola desta quinta. Até já. O Guinness Sports, tudo para tudo quanto é esporte. Quando falamos de saúde, os números importam. Mas nenhum número fala tão bem disso quanto você. Trinta novas UPAs. Eu não sabia que tinha uma estrutura assim. Duzentas e sessenta e duas ambulâncias novas. Para mim, entrou nessa casa dois anjos na guarda. Salvaram a vida da minha mulher. Um bilhão e meio em melhorias. Eu não sei se outro hospital iria me acolher assim como o hospital daqui me acolheu. A saúde no Rio Grande está melhor para quem precisa. Promover a igualdade faz a diferença. Sua família pode ser grande. Pode ser pequena. Pode ser moderna. Não importa como a sua é. Existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família. Seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Internet rápida de verdade? Sim! Chateação? Não! Diversão, filmes e jogos? Barra de espera? Não! A melhor oferta? Sim! Pegadinha e venda casada? Não! Muito mais, por muito menos? Lógico que sim! Na SIM você tem 10 MB de velocidade com módem Wi-Fi grátis por apenas R$ 34,90 por mês. Diga sim, a resposta é certa. GBUX Previdência e seguro de pessoas. A proteção certa para a sua família. E ao Baldasco que está na marca do pênalti hoje, eu te pergunto, Baldasco, se o chileno Charles Arangres pode suprir uma futura ausência do D'Alessandro no teu coração? Não é do time. Não te abala, calma. Existem algumas coisas na vida que são insubstituíveis, Meneghete. E D'Alessandro é uma delas. Seja no meu coração como no time do Internacional. Voltaremos amanhã, uma da tarde, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês com uma excelente quinta-feira. Tchau!